A UFLA subiu em cerca de 10%, considerando todos os cursos, a participação dos alunos oriundos de escolas públicas, então nós temos cerca de 60% dos nossos alunos hoje oriundos de escola pública. A mudança de perfil é radical. Se nós tínhamos antes da lei de cotas uma universidade cujo perfil dos estudantes era um perfil de classe média alta, de estudantes brancos, hoje nós temos o inverso acontecendo. Lá na minha pesquisa de mestrado, analisei essa situação, fiz leitura de vários outros estudos, mas vamos para a situação aqui, da universidade. Recorrentemente, até a emergência da política de cotas, a gente via que as universidades eram um reduto mais elitizado, branco. Com a emergência da política de cotas, a gente vê que esse perfil começa a se alterar. Por quê? A gente começa a receber estudantes advindos das classes populares, pretos, pardos, indígenas, quilombolas. Então, esse perfil realmente começou a se alterar. Hoje, a gente vê na universidade uma universidade com um público mais plural. Então, a gente vê que, sim, a política de cotas, ela cumpriu e tem cumprido o seu papel. A população de pretos e partos, a população estudantil, se eu observar de 2001 até 2020, ela se multiplicou por três. Então, houve um acréscimo grande. Outro fato interessante. Nos cursos de maior concorrência, que é onde você tem uma maior disputa por vagas e, portanto, eles são indicadores bons para a gente observar o efeito da cota, no curso de direito nosso, por exemplo, no ano de 2012, nós tivemos quase 70% dos alunos que ocuparam as vagas eram oriundos de instituições particulares. Em comparação com 2020, por exemplo, já foram 45% e 55% de escolas públicas. Tem muitos cotistas, assim, muitos, muitos estudantes cotistas, que seja por questão racial, né, por questões socioeconômicas ou por deficiência também. A gente percebe uma universidade mais plural, né, uma universidade mais diversa, né, com diversas, com várias pessoas com trajetórias de vidas diferentes, com histórias diferentes, com condições diferentes. Os meus amigos mais próximos percebi também que vieram de, daquela dificuldade da escola pública, de toda essa trajetória, então eu acho que essa pluralidade, essa diversidade, ela é muito importante porque a gente vai compartilhando experiências, né. Ah, tem aumentada a diversidade, não só social, mas também racial, né. A lei de cotas, ela ajuda a mitigar essas diferenças que tem no ingresso do ensino superior, sobretudo o ensino superior público, né, então hoje se tem uma universidade mais diversa. É, por ter vindo de uma família humilde, né, eu vejo que a universidade ampliou meus horizontes de diversas maneiras. Aqui na instituição eu pude ser contemplado com profissionais e seres humanos de alto valor, né, que proporcionaram, assim, um grande avanço na minha vida. E através desse ganho que eu tive, eu pude trilhar o meu caminho, né, e sigo firme em busca de novas conquistas. Ah, isso auxilia porque na prática as diferenças, elas não estão nas habilidades, e sim nas condições. Então, na prática todo mundo tem as mesmas competências, a questão é do preparo que tem. Uma pessoa que cursa o ensino particular numa escola de alto padrão, ela já tem todo um preparo, toda uma base para ingressar num curso superior. No entanto, às vezes, algumas escolas públicas, né, a grande maioria delas, é o ensino é defasado, nem sempre tem todos os professores ao longo do curso. Então, isso prejudica a questão do ingresso, mas tanto que quando se chega no ensino superior, isso inclusive tem pesquisas já realizadas, que indicam que na prática o desempenho de um cotista e de um não cotista é basicamente o mesmo. Então, nós fazemos um acompanhamento pelo nosso sistema, que é o SIG, e os indicadores e a estatística de comparação demonstra que não há diferença significativa. Na verdade, assim, a evasão é a mesma no grupo de ampla concorrência ou nos grupos de cota. Existem pequenas diferenças percentuais que não são explicadas estatisticamente e, portanto, você não pode generalizar. Ora para ampla concorrência, ora é para o grupo de cotas, então varia. E também o desempenho acadêmico observado pelo nosso coeficiente de rendimento acadêmico, que é um método de observação do conjunto das aprovações e reprovações dos estudantes, também não diz que há diferença significativa. Inclusive, em alguns grupos de ingresso, o rendimento acadêmico desses estudantes é melhor do que a ampla concorrência, na média do percurso deles na instituição. Eu vejo a universidade, após o meu ingresso, como um espaço para um universo de acessos, de possibilidades, ensino, pesquisa e extensão, os congressos, os espaços culturais. E é um espaço que deveria ser pensado para todos, mas eu tomei essa consciência após o ingresso. Eu me vejo que, antes das ações afirmativas, não era um espaço pensado para o negro e para a negra brasileira. Era um espaço pensado para as elites. E a partir do momento que você tem uma ação afirmativa, e eu me sinto assim, como uma criança na escola que antes não via a sua pintura, ou não via a imagem, ou abria o gibi, não via um super-herói negro. A partir do momento que eu entro e vejo que tem ações afirmativas, eu sinto que está dizendo, opa, você pode estar aqui, negão. Aqui é um espaço para você estar também. Exatamente isso que eu sinto. E é tão forte esse sentimento que você tem políticas públicas que hoje em dia vêm pensando também as ações afirmativas para a pós-graduação. E aí eu entro, a princípio, com um processo de auto-preconceito. Poxa, eu sou inferior porque entrei por cota. E aí depois eu começo a ter contato, discussões com esses autores. E aí eu enalteço principalmente o Capenguele Munanga, que faz eu entender o aspecto que é a negritude. É tornar-se negro e suas potências. E aí eu falo, poxa, essa ação afirmativa é um caminho, uma possibilidade, um resgate de direito que foi negado durante anos. E vendo isso, eu falo, poxa, essa cota deveria existir faz muito tempo. Música 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 Música